Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, medianeira de todas as preces e de todos os favores, obteve que nossa prece fosse apresentada ao Divino Filho dela e obteve que fosse atendida. Qual prece? Antes de tudo a prece pela qual nós pedimos a ela que nos dê a graça de amá-la, de sermos cada vez mais dela, de confiarmos cada vez mais nela, de pedirmos a ela que ela nos una cada vez mais a ela e que ela se una cada vez mais a nós. É a grande e fundamental prece, a devoção a Nossa Senhora. Que nos torne devotos dela. Vejo alguém que poderia dizer, mas então fica encaminhado para o segundo plano a devoção suprema, o culto de latria a Nosso Senhor Jesus Cristo? Que revolta é esta? O culto de idolia substituindo o culto de latria? Eu fico com vontade de responder, que asneira é essa? Nossa Senhora. Nossa Senhora é o canal necessário para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. É o canal único para chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós de tal maneira aplaudimos a Nossa Senhora e a veneramos, ela não é porque nós adoramos aquele a quem ela convosca. É o caminho pelo qual ele veio a nós. Foi pelas orações dela que ele se encarnou. Foi nela que ele se encarnou para depois remir o gênero humano. Ela foi a corredentora do gênero humano. E quando ele subiu ao céu, deixando os homens sós, ele deixou a mãe dele para atenuar um pouco a tristeza, o imenso vazio que ele deixava. Tendo tudo isso em vista, se nós nos agarrarmos bem a Nossa Senhora, iremos até ele. Se nós não nos agarrarmos com a Nossa Senhora, com todas as forças de nossa alma, aonde iremos? Para baixo. Nós sabemos bem quem está embaixo. Os senhores valem o que valem, porque são muito devotos de Nossa Senhora. Sejam cada vez mais devotos e não há bem que não lhes acontecerá. Não diminuam jamais em um grau que seja essa devoção, porque todo mal poderá vir sobre os senhores. Mas para isso, meus caros, é capital um ponto. Não basta não decair na devoção à Nossa Senhora. Ou se sobe cada dia a mais, ou se para. E aquilo que para, decai. Não tenhamos medo de exagerar. Desde que fiquemos fiéis à doutrina católica, à matéria de culto à Nossa Senhora, não tenhamos medo de exagerar. Porque de Maria nunca amissate de São Bernardo. Em Nossa Senhora, ou em matéria de Nossa Senhora, jamais há o que basta. Mas, mais e mais, ela é de tal maneira a mãe de cada um de nós, e nos quer tanto a cada um de nós, por desvalido que seja, por desencaminhado que seja, por espiritualmente trópico que seja, por nada que valha. Ela é de tal maneira a mãe de cada um, que o homem se voltando para ela, o primeiro movimento dela é um movimento de amor e de auxílio. Porque ela nos acompanha antes mesmo de nos voltarmos para ela. Ela tem ciência do que acontece com todos os homens, em todos os lugares. Ela nos vê aqui a nós, falando dela. Eu ouso esperar que pela intercessão dos nossos anjos no céu, ela sorria quando nos vê falarmos dela. Ela conhece, portanto, nossas necessidades. E é por intercessão dela que nós temos a graça de nos voltar para ela. Ela é que pede a Deus que tenhamos essa graça. Deus nos dá graça, nós nos voltamos para ela. Nós nos voltamos, a primeira pergunta é, meu filho, o que queres? Eu já vi uma afirmação que a mim me parece verdadeira. Não era num grande teólogo, mas eu tenho a impressão de que era verdadeira. que se o próprio Judas Iscariote, depois de ter vendido a Nosso Senhor e de estar caminhando para o lugar maldito onde ele se enforcou, ele tivesse tido um momento de devoção para com ela e tivesse rezado a ela, ele teria recebido um apoio. Se ele tivesse procurado por ela e dito eu não sou digno nem de chegar próximo de vós. Não sou digno de vos olhar. Não sou digno de vos dirigir a vós. Eu sou Judas, o imundo. Mas, vós sois minha mãe. De pena de mim, ela teria recebido com bondade. Eu sou Deus, o imundo. 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 Eu sou Deus, o imundo.